Eu sei que foi na Bíblia E se não precisamos, eu estaria em ver gente que se... Gente que se... Mas mesmo, último Pocacilis Tem esse livro na Bíblia? Nós precisamos começar vendo mais a Bíblia Você quer aprender sobre a Bíblia também? Ei, ô, você Você tem vindo a EBD? O que a gente aprende aqui na EBD? A Bíblia? Ah não, é muito chato Eu não gosto de ver Eu, o domingo que vem eu não venho na EBD, tá bom? Tá, tudo bem Domingo que vem eu não venho E eu se fosse você também não vim Sabe por quê? É muito melhor a gente ficar em casa, descansando Gente, domingo é dia de descanso É dia do Senhor É o dia que eu quero, sabe? Dedicar a... Eu Sabe por quê? Eu sou mais importante do que tudo que existe aqui Então, domingo que vem eu não venho Eu queria pedir um favor pra vocês Não liguem pra minha casa antes das 10 da manhã Porque eu vou estar dormindo, tá bom? Combinado? Tem muita gente que faz isso Dá mais importância a si própria, descanso Tem mãe Agora vamos falar um pouquinho de mãe também Tem mãe que separa o domingo Pra lavar roupa, passar roupa, limpar casa Arrumar aquilo, limpar esse Mas ela tem uma coisa importante Todo domingo pela manhã Ela levanta os filhos cedo Prepara, veste, arruma Penteia o cabelo Desculpa o pente, menino Já tomou carreta Vai, todo mundo tem bebê Eu não quero ficar aqui sozinho Eu não sei mais se você faz isso Mas se você faz Você está ensinando Aquilo que deve fazer Mas não faça aquilo que eu faço Tá errado Então eu queria desafiar a nossa igreja Eu não sei qual é o seu compromisso Domingo de manhã Mas eu queria que o seu compromisso Número um A sua prioridade Número um Fosse a EBD E se você não está gostando da EBD Eu não gosto de ver a professora Eu não gosto de ver a professora Se você não está gostando da EBD Converse com um dos clientes da EBD Você conversou Não resolveu Converse com o seu pastor Ok? Queridos Vamos começar a aprender Para ensinar Mamãe Não fique em casa Cuidando disso Cuidando daquilo Venha para a EBD Traga seus filhos Seja uma boa influência Ok? O terceiro, né? O terceiro passo É instruir Está até ali nos versos 24 e 25, né? Instruir significa ser autêntico Ou ser autêntico, né? No caso da mamãe É ter um objetivo É muito mais Do que apenas falar Eu até dou um exemplo assim, né? Daquele pai Que está ensinando o filho A respeito da mentira Filho não limpa A mentira é algo muito feio A mentira ela destrói A mentira é uma marga A mentira tem perna curta Daqui a pouco Alguém descobre Que você está mentindo E você vai passar caramba É chato, né? Aí eu estou devendo Dinheiro para a irmã Naíra Não, não, não Pode continuar Aí a irmã Naíra vai E toca a campainha Lá na minha casa Aí eu pego o meu filho E falo Filho, vai lá E falo para a irmã Naíra Que eu não estou Olha o que eu estou ensinando Aquilo que eu acabei de falar Faço o que eu mando Mas não faço o que eu faço Está errado Para instruir Nós temos que ser autênticos Para instruir Nós temos que ter objetivo Hoje na nossa oração Eu falei a respeito de sonhos Ah, como a gente sonha, né? Qual é a mãe? Michele, se eu estiver exagerando Você me corrija Você sonha com o futuro Você sonha em ver seu filho Um homem grande Uma pessoa boa Desculhado, né? Você sonha com isso Você olha assim Você faz um carinho dele E pensar Como é o desejo Como é o sonho Em ver você Grande Toda mãe é assim A irmã Sonia sonhava com o Michele Não é? Sonhava Ela sendo mamãe Ela pegando Não sonhava com o Davi Não é, irmão Sonia? Não sonhava em vê-la mamãe Bem casada Não é? Então Toda mãe tem sonho Então nós temos Que ao ensinar os nossos filhos Ao instruir os nossos filhos Ter objetivos Ter sonho Ter metas O quarto passo Para que nós sejamos Influência positiva É ter a nossa vida Com clareza E precisão Queridos Nós precisamos Aprender E nós precisamos Ensinar As diferenças Que existem Entre o bem E o mal Entre o ser bom E o ser ruim A gente precisa mostrar A gente precisa falar Às vezes a gente diz Que determinadas coisas Não 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 tem nada a ver Não Tem Para ser uma boa influência É preciso ter clareza Isso não é bom Isso não vai te fazer bem Mas é preciso falar Por quê? Sabe por quê? Porque Muita gente Tem a seguinte Desculpa Principalmente assim Jovem Às vezes Diz assim É mas a gente Precisa experimentar Como é que eu vou saber Se eu não experimentar? Domingo que vem Eu vou passar Numa casa agrícola Que tem um caminho aqui Quem nunca me disseram Numa casa agrícola E eu vou trazer o chumbinho Então quem quiser experimentar A cabeça mata mesmo Porque a gente precisa experimentar Não precisa? Quem aqui Vai querer experimentar chumbinho? Porque se eu trouxer uma cerveja Bem geladinha assim Aí tem muita gente Que vai falar Foi uma sopa e trouxe Mas a gente precisa experimentar A cerveja O chumbinho Alguém vai querer experimentar? Com certeza não Eu vou trazer um pouquinho De gilom Vocês já ouviram? Um pouquinho de gilom Eu vou trazer Para a gente ver Se o bichabar mesmo Alguém vai querer experimentar? Sabe queridos Nós precisamos Ter bem claros Em nossos corações O que é bom O que é mal O que é bem E o que não é Precisamos ter Com clareza E precisão Então mamãe Ensine o seu filho Aquilo que é Bom Também Nós precisamos Começar A dizer As consequências Um colega dele Estava com problema Um colega lá do trabalho Estava com problema De câncer do pulmão Nós vamos até lá Conversar com ele Ele falou Olha que interessante Minha avó Tem 90 alunos E fuma E não tem câncer do pulmão A minha mãe Não fuma Que é filha da minha avó E ela me falava Olha filho Não fuma E eu olhava e falava Mas a sua mãe Não tem nada É um risco É aquilo que eu falei Alguém vai querer Arriscar E pegar o chumbinho? Não Porque a gente sabe Que faz mal Fumar Bebida alcoólica Tudo isso Queridos Faz mal E faz Muito mal E a consequência Você vai ver depois Então cuidado Mas a mãe Ela deve falar Com clareza E com precisão Filho Se você fumar Se você beber Se você ficar perdendo Um monte de sono Embalada Se você ficar usando Aquele Outro dia Tinha um rapaz Ao meu lado Ele estava com um som Tão alto Que ele estava usando Fone de ouvido Mas estava tão alto Que eu Estava do lado dele Estava ouvindo Como será Que vai ficar Ouvido desse jovem Daqui a 10 anos 20 anos O que é que vocês acham? Hein? O que? Ele vai ficar Surdo Surdo Consequência Então a mãe Modelo Ela fala As consequências Fala Olha Vai acontecer Você tem que tomar Cuidado Não pegue Não faça Não use Concluindo Amado Sempre nós Temos mãe Eu queria Deixar algo assim Bem bem claro Que você Tivesse bem claro Você Sempre Será Influência Para os seus filhos Sempre Quando a gente Apresenta Uma criança Que Uma das Dos provérbios Que a gente fala Provérbios 226 Lembra O que é que fala? Eu sou 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 Então a mãe Sempre terá Uma influência Enorme Na vida Do filho Na vida Da filha Sempre Mãe Marque isso No seu coração Você É Uma influência Na vida De seu filho Por isso Você deve ser Um Mou Pelo Mãe Deve ser Um Mordeiro E Para ser Um Mordeiro Você Tem que Tomar Cuidado Tem que Tomar Cuidado Os filhos Estão Digo Servando A gente Pensa que não Mas os filhos Fazem assim Estou de olho Em você Estou de olho Em você Como você Tem sido Um modelo Então Para ser Um bom modelo A gente Tem que tomar Cuidado Sempre Com aquilo Que você Fala Cuidado Com o que Você Fala Eu vou Citar De um Exemplo Meu Lar Meus Filhos Estão Aí Os Três Vocês Falam Palavrão Falam Estéio Você Ouviu Algum Dia Seu Pai Sua Mãe Falando Palavrão Tirando Vai Coríntia Outro Palavrão A gente Falam É Né O que O que A gente Fala É Esse Daí Mas Então Tem que Ter Cuidado Com o que Fala Porque Os Filhos Estão Com os Ovidinhos Abertos E Eles Estão Ouvindo Então Eles Vão Né Aí Chega Assim Acontece Alguma Agora Tem Com O Vou Passar Vendo O Peixe Unido Que Eu Comprei Dizem Que Lá Nos Estados Unidos Muitas Igrejas Principalmente Igrejas Artísticas Elas São Igrejas de madeira, são feitas de madeira, então tem uma história que o pastor estava lá ajudando na construção, e está o pastor ali e o menininho, tipo do João Pedro, por exemplo ficava ali aí o pastor o que foi filho, por que você está morrendo? não é que eu quero ver se o senhor quando acertar o martelo dele ao invés de acertar o martelo eu quero ver se o senhor fala a palavra igual ao meu pai já por tabela ele durou o pai é porque o pastor, a pastora é uma influência para crianças então a gente tem que ter cuidado, mas olha mãe cuidado com o que você fala tenha sempre cuidado cuidado com o que você pensa porque lembra que nós falamos em Mateus Jesus falou que do coração procede os pensamentos então às vezes você não precisa falar basta você pensar se olhar você já detona cuidado com o que você faz atitudes muitas vezes fazem falam mais alto que muitas palavras não é? mãe peça atenção aqui em mim agora mamãe mamãe está nos assistindo o senhor é contigo o senhor é contigo e a nossa oração como filhos é que Deus continue orientando continue dando saúde e continue dando sabedoria para vocês nos criar tá? então que todos nós tenhamos um abençoado não deu para escrever que ia ficar um papo para mim tá? um abençoadíssimo no dia das coisas eu gostaria de desafiar de pedir para a nossa igreja que agora durante essa semana que irá começar até domingo que vem nós estejamos orando por todas as mamães eu não vou poder orar pela minha mamãe porque a minha mamãe já está nos braços de Jesus então o irmão Silas falou que a mamãe veio também eu queria desafiar você filho você ainda tem a sua mamãe do seu lado depois não vai adiantar querer levar flores lá no secretário São Salvador que aí ela já não vai poder pegar então valorize a sua mamãe olha pela sua mamãe respeite a sua mamãe dê amor a sua mamãe dê carinho a sua mamãe e que nós possamos ter um abençoado Deus que Deus nos abençoe amém vamos se colocar em pé vamos orar querido Deus Pai amor em nome de Jesus nós queremos que agradece te agradecer em primeiro lugar por todas as mamães que estão aqui Deus abençoa tomem duas mãos da sabedoria que o Senhor possa estar dando para cada mamãe um coração segundo o teu coração que o Senhor esteja aumentando a cada dia o amor a bondade a misericórdia de cada mãe que aqui está na nossa igreja de cada mãe que está nos assistindo e porventura que ela nos assiste abençoa Senhor também queremos te pedir pelas futuras mamães que o Senhor esteja desde que já abençoando abençoa a mãe que estará ali guardando ali um milagre que só o Senhor pode ter um milagre da vida Pai como o Senhor é bom de ter dado esta mamãe que nós temos ou que nós tivemos obrigado por cada dia da vida desta mamãe nas nossas vidas abençoa o Senhor e tome duas mãos cada mamãe que a tua está que o Senhor esteja dando alegria que o Senhor esteja fazendo brilhar que o Senhor não permita que as mamães ainda que muitas vezes nós filhos a gente dá mais trabalho do que alegria do que prazer para as mamães mesmo assim Senhor há mães aqui que choram dia e noite por causa dos filhos mas que o Senhor não deixa apagar o sonho o sonho no coração dessas mamães porque é através do sonho que elas tem um pouco de alegria abençoa Senhoras mamães aqui aquelas mamães que tem filhos desde anos como elas gostariam que os filhos estivessem aqui como elas gostariam de hoje estar recebendo este abraço um carinho um agradecimento obrigado mamãe porque Deus deu você pra mim dá Senhor abençoa cada um dá Senhor uma semana de bênçãos abençoa cada um que é desunado dá pro Senhor Deus uma semana de bênçãos uma semana de vitória uma semana de portas abertas uma semana de restauração de saúde uma semana de restauração de relacionamentos Pai te abençoa Deus Pai dirija as nossas vidas toma-nos em Tuas mãos dá-nos o Teu coração derrama sobre nós a Tua graça a Tua misericórdia a Tua paz dá-nos a Tua proteção livra-nos Pai este mundo de absoluto alto abençoa Deus em nós amém amém pode assentar Deus nos abençoa a Tua proteção a Tua proteção Música